Música Senhoras e senhores que assistem através da TV Craré e os ouvintes da Excélsio Jovem Pan que nos dão a licença e o prazer de sua companhia. Muito boa noite. Incebam nossos trabalhos com oração dos senhores Aías. Boa noite a todos. Oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais uma vez estarmos aqui. Peço a Tua bênção a Deus sobre a vida dos vereadores que aqui estão presentes, também daqueles que estão no plenário, aqueles que nos assistem nas suas residências, que Tu venha nos guardar, nos proteger, no nome santo de Jesus. Amém. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada no nosso senhor dos vereadores. Vereador Aécio Bissexto. Presente. Vereador Alexandro Souza Vieira. Presente. Vereador Antônio Carlos Cândido. Presente. Vereador Isaías Lino do Coto. Presente. Vereador Levi Xavier Ferraz. Presente. Vereador Marcelo Ferreira da Silva. Presente. Vereador Reginaldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Uíra José Bento. Presente. E vereador José Luiz Vieira. Presente. Seu presidente, constam nove vereadores presentes e nenhum ausente. Obrigado, doutor José Ias. Havendo um número legal, às 19 horas, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de San Getrudes, do dia 10 de setembro de 2019. Está aberto o expediente. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 3 de setembro, que está gravado em áudio e vídeo. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. A ata está aprovada por unidade dos presentes. Solicito a leitura das matérias constantes na pauta. Sr. Presidente, dando entrada nessa Casa de Leis, o projeto de número 0, número 36 de 2019, de autoria do Poder Executivo, prefeito Rogério Pascon, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, refis, no município de San Getrudes e da Outras Providências. PL 36, barra 2019, em caminho para as comissões e para o jurídico. Sr. Presidente, o projeto de lei número 37 de 2019, também dá entrada, alterando o dispositivo das leis financeiras do município de San Getrudes, abrindo o crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Rogério Pascon, prefeito municipal. Indicação número... PL 37, barra 2019, em caminho para as comissões e para o jurídico. PL 37, barra 2019, de autoria do vereador Alexandre Souza Vieira, indicando ao senhor prefeito municipal para que reúna esforços pela administração municipal, no sentido de realizar a reforma no antigo prédio da Secretaria da Agricultura, localizado na rua 5, número 89, centro, transformando-o na sede do terceiro pelotão da Polícia de San Getrudes, da primeira companhia da PM, do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Indicação número 193, do vereador Isaías Lino do Coto, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a criação de um disco de denúncia ambiental no município de San Getrudes. Que o município disponibilize o número de telefone para que a população possa ligar quando presenciar um crime ambiental de forma anônima. Indicação 194, de 2019, de autoria do vereador Isaías Lino do Coto, indicando ao senhor prefeito municipal que determine ao departamento competente que elabore estudos necessários com a finalidade de realizar a divulgação nos veículos de comunicação da prefeitura, melhorando o conhecimento e informação de todos os munícipes, referente aos medicamentos ofertados, possibilitando também melhor relação entre o paciente e o serviço social da rede da saúde. Indicação 195, de 2019, do vereador Isaías Lino do Coto, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a elaboração de estudos necessários com a finalidade de realizar melhorias na iluminação e instalação de bancos e fazer um calçamento em todo o entorno da Praça Mário Velo, localizada na Rua 3, esquinas da Avenida Albino Codo, no Jardim Faxina, reafirmando a indicação número 295, de 2017. Indicação 196, de 2019, de autoria do vereador Marcelo Ferreira da Silva, indicando ao senhor prefeito municipal que determina o setor competente que execute reparos na canaleta existente no início da Avenida São José, próxima à quadra poliesportiva João Euclides de Freitas, Jardim Luciana. Indicação 197, de 2019, do vereador Marcelo Ferreira da Silva, indicando ao prefeito municipal que determine e execute pintura de sinalização de solo, faixa dupla contínua de divisão de fluxo, na Rua Francisco Vite, entre a Rua Gomercindo Fernandes Pereira e Rua Nestor Timone e Jardim Indaiá. Indicação 189, de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Cândido, indicando ao senhor e o senhor prefeito municipal, estudo para a implantação de um atende fácil no município. Sr. Presidente, são essas as proposituras da sessão de hoje. Obrigado, Zez, obrigado, Marcelo. Podemos passar para a hora do dia? Em votação única, projeto, decreto do legislativo número 2, 2 barra de 2019, que concede o título de cidadão jeitrudense ao senhor Décio Isidoro. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Projeto por unanimidade dos presentes. Em votação única, projeto de lei, decreto do legislativo número 3, barra de 2019, que concede o título de cidadão jeitrudense ao senhor José Ricardo Franzini. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado no dado de presente. Em votação única, o projeto de decreto do legislativo número 4, barra de 2019, que concede o título de cidadão jeitrudense ao senhor Celso Aparecido Pessoa. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado no dado de presente. Em votação única, projeto de decreto número 5, barra de 2019, que concede o título de cidadão jeitrudense ao senhor Miro Ferreira Mendes, os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado no dado de presente. Terminando as matérias constantes na pauta, abro a palavra aos senhores vereadores, previamente escrito, no máximo de 10 minutos. Senhor presidente, eu queria pedir para me ausentar. Pode sim, Marcelo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Alexandre. Boa noite, presidente. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal que nos assiste aqui no plenário, o Kiko, o Oswaldo, a esposa, o Gino, o pessoal que nos acompanha aqui, o Neguinho. Hoje eu vou começar falando aqui sobre a Praça de Morval da Fonseca Nevoeiro Júnior. Estive no banco hoje de Bradesco e uma pessoa, um município, me parou lá e falou, vereador, olha a situação que está essa praça aqui, vereador. É uma praça no centro da cidade, frente da Caixa Econômica, frente do Bradesco, frente da Prefeitura. Uma praça que precisa de uns cuidados ali necessários. Uma questão de banheiro, questão de banco que estão quebrado. Que o prefeito possa ver com carinho aí a reforma dessa praça. Eu acho que eu já tenho várias indicações falando dessa praça aqui. Desde 2017 que eu assumi aqui, que eu venho cobrando melhorias nessa praça. Principalmente na questão dos banheiros que precisam de uma reforma urgente. Vem uma pessoa de fora visitar nosso município, usa aquele banheiro ali, a impressão que fica é que a nossa cidade não está sendo bem cuidada, bem tratada. Então, fica aqui esse pedido novamente desse vereador. Não é a primeira vez que esse vereador vem na tribuna cobrar a reforma dessa praça. Também, quadra Euclides de Freita, aqui do lado da Câmara. Eu gostaria que eu mandasse o ofício novamente pro Óscito. Essa quadra está aberta e temos reclamações dos vizinhos, pessoal que pula à noite. Neguinho toma conta da quadra, está aqui no plenário. Hoje até melhorou porque ele está ali o dia inteiro, mas à noite, infelizmente, fechando ela com a grade, com a tela, já evita depredração, quebrar vasos, quebrar torneiras. Como roubaram todas as torneiras ali, vasos, que o pessoal roubaram e levaram embora. É uma quadra que o pessoal usa aí pra fazer capoeira, pra jogar futebol de salão. Então, enfim, é o esporte e eu acho que o Óscito também possa ver isso aí com carinho. Mandar o ofício pro Óscito. Também, falar aqui sobre o campinho de areia de Jardim Iporanga. Quantos torneios eu fiz naquele campinho de areia lá do Iporanga? Infelizmente, também está abandonado. Rasgou tudo, acabou tudo, sem condições de uso. A população de Iporanga cobra de mim e falou, vereador, o que está acontecendo? Antes você fazia seus torneios de areia aí. Eu falei, infelizmente, hoje não tem condições de eu fazer mais torneios de areia aí. Sem condições de uso. Não é que eu não quero fazer, não. É que não tem como fazer. Infelizmente, rasgou tudo a tela ao redor, lateral, poça de água lá dentro. Sem condições. Acredito que não fica 20 mil reais ali pra cercar aquilo ali com tela e pôr areia e passar um carro lá. Não precisa mais do que isso. Coisa barata. E dá pra ser feito. Então, que o Osho também possa ver o que está acontecendo, se a Secretaria de Esporte está sem recursos. Porque aqui, todo ano, a gente aprova aqui os recursos da Secretaria. Esporte foi um milhão, acho que só pra gastar, fora o campo de Jequitibá, que ficou um milhão e cento e setenta mil. Eu acho que o vereador Levi já pediu aí a planilha de custos, os valores lá no campo de Jequitibá, pra gente acompanhar também essa obra que vai estar sendo feita lá. Eu acho que com um milhão e cento e setenta mil dá pra fazer um campo bom. A população nos cobra se o valor é esse mesmo. Falou, ó, o valor que nós aprovamos na Câmara foi esse. Então, que possa enviar pra nós aqui, pra anilha de custos, pra gente acompanhar essa obra de perto e saber certinho. Também vou cobrar aqui, nós aprovamos aqui um caminhão-pipa, acho que no ano passado. Passou aqui pra nós, quando vai a emenda de deputados, vem a abertura de crédito, vem pra Câmara, né? E nós aprovamos a compra de um caminhão-pipa. E até hoje o caminhão-pipa não apareceu, acho que já tem quase um ano. Também aprovamos aqui, quadra do Jardim Paulista, emenda do deputado Jefferson Campos, William Bento, Totó, o pessoal cobrou, a emenda chegou. Também, que possa estar informando essa casa aqui, quando vai começar essa reforma da quadra, que eu acho que é 230 mil reais. Também falar pra população de Santos e Gertrudes que nossa ambulância chegou. Tiramos as fotos lá, eu, Totó, Isaías, tá lá no fundo da prefeitura, acho que dentro de alguns dias, deve já estar aí, sendo utilizada pela população de Santos e Gertrudes. Cinturão Verde, né? O Zé, um projeto do Zé Luiz. Eu espero, fizemos a reunião com a Aspa Sera a respeito do Cinturão Verde, né? E até agora, nada. Que esse Cinturão Verde possa sair do papel. Eu acho que já tem mais de 10 anos que foi aprovado o Cinturão Verde aqui. Se tivesse plantado essas árvores na lateral das estradas, até o Barreiro, garanto que Santos e Gertrudes seria uma cidade menos poluída. Pranta árvore também ajuda a diminuir a poluição. E eu espero que esse projeto saia do papel. Também quero convidar a população, tem audiência pública aqui amanhã na Câmara, às 19h, com o promotor Gilberto Porto Camargo. Estive visitando o promotor, quero deixar bem claro aqui, porque saem algumas fake news aí na internet, que esse vereador quer acabar com os empregos ou prejudicar a população, ou prejudicar quem gera emprego. Eu estou aqui para defender emprego e sustentabilidade. Dá para se fazer as duas coisas junto. Eu estive visitando o promotor para saber a questão desse inquérito que foi aberto em 2015, essa denúncia, e agora que virou inquérito, que o juiz acatou. E ele falou, vereador, posso fazer uma audiência pública lá em Santos e Gertrudes para debater com a população, conversar com a população sobre poluição no município de Santos e Gertrudes? Eu falei, sim. Imediatamente cheguei aqui, enviei um ofício para o Gordin pedindo a liberação da Câmara. O Gordin cedeu o espaço. O Gordin também esteve conversando com o promotor. E ele vai vir aqui para ouvir a população, para debater com a população. Porque nós precisamos de uma saída. Mas uma saída boa para todo mundo. Uma saída sem prejudicar ninguém. Eu acho que dá para se chegar num consenso. Dos donos das transportadoras se adequar e ganhar dinheiro. Do cara que puxa a gila também ganhar seu dinheiro e não ser penalizado. Eu só não quero que acorde e estoura do lado mais fraco. Infelizmente. Então a população vai poder vir aqui, fazer pergunta para o promotor, discutir com o promotor. Ele vai estar aqui respondendo as perguntas da população. para a gente chegar num consenso que a população de Santa Gertrude saia ganhando. E todo mundo chegue num consenso que todo mundo saia ganhando. Também vou estar entregando um título cidadão para o Santos. Daqui a pouquinho, no final da sessão aqui. Eu agradeço a todos. Uma boa semana a todos. Obrigado, Alexandre. Com a palavra, o vereador José Luiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor. Boa noite, demais vereadores. Público presente. Cumprimento ao Tenente Santos, o ex-presidente dessa casa, o Gino, esposa, vive, o Celso Pessoa, nosso amigo ali que está com a mão no rosco no seu nome, Hitor, Kiko, Negrim. Seja bem-vindo, que essa casa é de vocês. E nossos telespectadores, nossos internautas, que estão nos permitindo adentrar em sua residência. Muito boa noite, equipe da TV Cararé. A rádio é Celso Jovem Pan. Boa noite. Senhor presidente, só para nós darmos uma uma ilustrada naquilo que o vereador Alexandre falou a respeito da poluição de Santa Gertúria. O vereador, a gente está aqui, vai fazer 20 anos, a partir de 2020, que nós estamos aqui. Em 2003, a gente estava com um projeto, um cinturão verde aprovado, com um estudo feito pela Unesp, qual o tipo de árvore que poderia se plantar tanto nos terreiros como em torno da cidade. Só que, infelizmente, se algum político, algum vereador puder nos mostrar uma árvore que foi plantada depois disso aí, eu gostaria que me levasse até o local. Eu sempre falo uma coisa, Santa Gertúdio, para plantar uma árvore é muito difícil, mas para se cortar uma árvore, é uma facilidade, gente, Deus que me perdoe. O cara vai na Secretaria do Meio Ambiente, de manhã se bubear, quarta-tarde. Nós não temos uma política voltada para isso. Está comprovado no estudo da Unesp, tudo certinho, que a única coisa que vai reter esse macropartículo, vai ajudar a qualidade do ar em Santa Gertúdio, é a árvore. É a costina de árvore, você entendeu? E outra coisa também que nós temos que botar na nossa cabeça, que nós não podemos ser contra a ceramista, contra o caminhoneiro, que eu falo constantemente nessa tribuna aqui, e não tenho medo daquilo que eu falo, que eu sou responsável pelos meus atos, você entendeu? Nós temos a Santa Gertúdio refém da cerâmica, e somos refém dos caminhoneiros também, nós somos um porto seco, nós não temos como escoar a nossa produção, nem entrar e nem sair, se não tiver o caminhão. Não tem como. Tem que ter uma alternativa. só que a nossa população não pode ficar refém dessa poeira que inala dia a dia, cada dia, de manhã, cinquenta e pouco, quanto dá de tarde, como o Levi falou aqui outro dia, cento e trinta, cento e quarenta, a qualidade do ar. Você entendeu? Mas o que nós vamos fazer? Tem que ser uma ação conjunta. Eu acredito que não é só o Ministério Público que vai resolver. Sim, depende da Spacer, depende do ceramista, depende de nós, político, do prefeito municipal, toda a população que tem um espaçozinho de frente à sua residência para plantar uma árvore. Tem uma política mais voltada, mais dura, para não deixar cortar a árvore que tem plantada. Você entendeu? Tudo se começa por aí. Mas eu quero deixar bem claro. Sou a favor, cobro, deu do primeiro dia que eu estou aqui como vereador. Dá com referência à qualidade do ar do município. Mas estou do lado do ceramista. A gente precisa deles. Nossa cidade sem nossos industriários, mas a nossa Santa Gertrude deixa de existir. É igual... Eu sempre dou como exemplo, Goiás, aquela cidade, no lugar que tinha a FAP de Mianto. O Supremo Federal fechou ela. Hoje eles fizeram, acho que, 13 ou 14 mil assinaturas pedindo para reabrir. O cidadão que trabalhar naquela FAP, que mora em torno, a durabilidade de vida, 50 anos. O cara prefere morrer com 50 anos, mas não morrer de fome. Você entendeu? Estão pedindo para abrir. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode pegar uma hora que consiga paralisar a cerâmica por seis, sete meses. E aí, como é que nós vamos fazer com a nossa população? Você entendeu? Não tem como. Tá bom? Só deixar essa... essa... adentro dentro da fala do Alexandre. Concordo plenamente. Eu acho que essa cama está lutando para a gente tentar combater essa... essa poluição. Eu fui trabalhador de cerâmica há muito tempo. Está aí o Nestor. Foi Nestor, na época, trabalhar no departamento pessoal. Ele sabe disso. A gente sabe o tanto que a gente sofria lá atrás trabalhando na cerâmica. A gente usava... No meu tempo, se usava 85% de chumbo. Sempre trabalhei na parte química de cerâmica. E hoje, graças a Deus, já avançamos muito. Hoje já não tem mais chumbo. Você entendeu? Já ganhamos muito. Mas tem que fazer mais alguma coisa. Tá bom? Senhor presidente, eu gostaria também de falar do raio-x. Que... as informações que a gente tem, o Pasca Daniela, do setor de compra, passou para mim. A gente estivemos conversando hoje. Está toda pintada a sala. Fez a instalação elétrica. Precisou de fazer uma instalação especial para o raio-x. Esse raio-x ainda não está no local devido a essa ligação da elétrica. E esse raio-x, ele pesa mais de 500 quilos. Meia tonelada. Você entendeu? Ele tem que ser colocado no local. E depois, muitas vezes, a gente cobra aqui, mas a gente não sabe o que acontece. Ele é muito pesado. E a empresa chega e coloca ele no local. Depois não pode movimentar ele. Você entendeu? Por isso que a gente está esperando. Agora está pronta. Ela acredita que essa semana já vai estar no lugar, já operando para a nossa população. E agradecer ao Jorge Caruso. Não importa se foi investido 200 mil, se foi investido 80, 100 mil. O que importa é que o raio-x vai funcionar para a população de Santa Gertúria e vai atender a necessidade da população de Santa Gertúria. E isso eu agradeço muito ao deputado Jorge Caruso. Você entendeu? Eu agradeço, porque é um deputado que não contempla Santa Gertúria com emenda grande, mas constantemente, 150, 200 mil, está mandando. E eu sempre falo que o vereador que tira a bunda da cadeira, ele se paga. Você entendeu? Ele se paga. E a gente aí, dentro dos quatro anos da gente aí, sempre a gente traz em torno de um milhão, um milhão e meio para o município. Você entendeu? Graças a Deus, gostaria de mandar um ofício parabenizando o deputado por essa emenda aí. Está chegando, a gente vai fazer um vídeo agradecendo ele. E quem ganha é a população, independente de quem consiga. Podia ser qualquer deputado, eu viria nessa tribuna também agradecer, que eu acho que nossa população, nós temos que atender a necessidade, como eu sempre falo, você pega um orçamento, você vai e participa de um orçamento, você vê, só custei, 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 quanto eu entrei lá atrás e sobrava 7% para investimento, hoje só custei, 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 custei. Se não vir uma verbinha essa do deputado federal, deputado estadual, não vai chegar, não vai, gente, nós temos que exaltar, agradecer o deputado, porque ele que está nos mandando, contemplando. Você entendeu? Porque só assim que Santa Gertúria vai conseguir, é duro você ver uma pessoa reclamar com você por conta de um raio-x que não ficou nítido, porque não está funcionando o raio-x, você entendeu? É triste, porque é uma coisa tão simples, uma ultrassom, nós temos uma parede de ultrassom aí, o deputado Jorge Caruso também deu para 250 mil habitantes, enquanto a pessoa chega para mim e fala, vereador, eu preciso de uma ultrassom, está demorando 60 dias, eu falo, meu Deus, por que tem um aparelho de 250 mil habitantes para 250 e nós não temos o bendito ultrassomografista para operar o aparelho? Muitas vezes ele também consegue, a gente já teve em mão para conseguir um aparelho de endoscopia, mas será que nós vamos ter uma pessoa para operar ela? O aparelho, tudo vem carretar, uma vez carretam um curso para a prefeitura, mas a nossa função é essa, ele está pedindo cada dia e pedir mais, é igual a Casa da Lavoura, parabenizar o Alexandre, o Luiz Bras, todo mundo que buscou por essa Casa da Lavoura, mas a primeira etapa foi vencida, agora eu quero ver a segunda etapa, que é a reforma, aquilo ali, Alexandre, vai ficar para uns 500 pau para reformar aquilo ali, quem vai pagar? Quem vai bancar? Eu prefiro ir lá e tirar foto, não é que terminar ela, negorando, botando uma praca lá, porque conseguir é fácil, já foi difícil, uma coisa do governo do Estado, conseguir para a polícia do governo, qual trabalha para o governo do Estado, já foi difícil, imagina para reformar, tomara que nós consigam, você entendeu? Sr. Presidente, Horácio Pascon, eu não posso deixar de falar da Horácio Pascon, é outra coisa que a gente vem aqui cobrando constantemente, cobrando, 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 eu estou tentando agendar uma audiência com o Baleia Ross, e o Baleia é uma força muito grande, ver se ele consegue nos auxiliar nessa parte aí, até inclusive vai ser presidente nacional do PMDB, você entendeu? Eu acho que vai crescer mais a força deles, tentar para a gente marcar a hora que estiver em São Paulo aí, para ir todos os vereadores que puderem ir, para a gente tentar ver se consegue colocar no orçamento uma verba para a gente ajudar, auxiliar aquele povo ali, tudo bem, é destruído pela serã, mas e as pessoas que passam ali? os trabalhadores, que qualquer hora pode acontecer no ocidente, pode falar, ô presidente? José, é que eu venho falando, ali duas mil e quinhentas pessoas passam por dia ali, entre caminhoneiro, funcionário, pessoa que vai entregar peça na cerâmica, então o tráfico é muito grande ali, e o que o senhor vem falando, eu também falo, vai morrer pessoas ali ainda, que é uma disputa entre pedestres, ciclistas e caminhão, e cada vez piora o asfalto, foi feito um rio antes do nosso Pacer, em relação ao seramista contribuir, não chegaram a um acordo, a maioria parte quis pagar, a maioria dos seramistas quis pagar, mas um ou outro não quis pagar e não foi para frente dessa reunião, o trecho, do início aqui, da Horácio Pascom, até a caixa d'água, fica um milhão e oitocentos para reformar, eu acho que se pegar as Pacer de novo, conversar com as Pacer, chamar o seramista, para rotear esse preço aí, mesmo essa parte ele já faz, pelo governo do estado, o Willio esteve comigo lá em São Paulo, não sai esse ano, esse ano não sai dinheiro do governo do estado para a reforma, o Garcia falou para nós que não sai, então nós vamos ficar esperando até quando isso, José, quiser marcar uma conta do meu rendimento também com as Pacer lá, com o presidente, para forçar também, ver se você consegue, o presidente, eu até, um passarinho soprou na minha orelha, que as Pacer tem quase 23 milhões em caixa, e é uma associação do seramista, será que as Pacer não poderia sensibilizar e contribuir com uma boa parte para estar reformando aquela ali, senhor presidente? concordo com a palavra do senhor. Você entendeu? Porque é um dinheiro que vem da associação e vem da cerâmica, você entendeu? Então a economia é aproximadamente 23 milhões, é muito dinheiro, poderia investir um pouco ali, poderia estar marcando uma reunião com o presidente da Spassé para a gente discutir nesse sentido, ver se a gente acha uma brechinha na lei para a gente estar colocando. Isso, vamos sim, Zé, estou à disposição. Beleza. Sr. Presidente, o veaduto Rui Ribeiro de Almeida, eu constantemente venho nessa tribuna, gostaria até de pedir mais vereadores, porque eu não quero ser o pai da criança não, gente, acho que todo mundo que sentir no coração vir aqui estar nessa tribuna, cobrem, é um absurdo quando você chega na subida daquele molho que você vê um cadeirante, eu não sei se alguém, algum morador de Santa Gertude, alguma pessoa que está nos assistindo já pegou, subindo um cadeirante ali naquela Rui Ribeiro, de Almeida, porque não tem calçada para ele passar, ele tem que passar no meio da pista, você entendeu? Eu acho uma falta de consideração das pessoas, dos munícipes que precisam dessa sensibilidade na Isaías, e a gente, muitas vezes, eu fico pensando em uma coisinha tão simples que é reformar um lado, não precisa ser os dois, na condição do lado direito ou do lado esquerdo para o cara passar. Às vezes tem coisa que a gente vem aqui nessa tribuna, a gente cobra, às vezes fica chato, a gente vem constantemente cobrar, e a gente sempre cobra e depois a gente agradece também. Eu já até propus se necessitar que eu puder contribuir, eu contribuí para ajudar a arrumar aquilo ali, porque eu já peguei pessoa subindo ali. Pode falar, mais aí. José, eu passei lá hoje e parece que começou a pintar, né, Levi? Você está pintando ali, mas o mais importante que é fazer o reparo na calçada, ainda a gente não viu o sinal. Mas o Gordinho falou da iminência de um acidente na Horácio Pascom, né? Ali também é tragédia anunciada, um dia vai acontecer alguma coisa grave ali, já aconteceu, de algumas pessoas caírem, né? Mas eu não sei se ninguém morreu, mas eu acho que um dia vai acontecer algo pior ali. então é importante demais, tanto para os cadeirantes, mas até para os pedestres também que transitam por ali, Zé. Eu peço que todos vocês que usar a tribuna que cobrem, quer ser o Zé Luiz o pai da criança, eu quero ver uma pessoa subindo naquela, na calçada ali, um cadeirante, ter toda a segurança para ele estar podendo estar subindo. Sr. Presidente, só para pegar um ganchinho aí, porque eu já estou um minutinho só aí, do Alexandre, respeito à Praça de Herneval da Fonseca, Alexandre. Alexandre, se colocasse a Praça de Alimentação que eu tenho vários anos, até algumas pessoas chegam na rua e perguntam para mim, será vereador que você vai realizar seu sonho ver uma Praça de Alimentação dentro de Santa Gertúdia? Eu falei para ela, eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. Eu gostaria que começasse pela Berneval da Fonseca. Se você colocar uma ou duas pessoas para cuidar daquela praça, você fazer um quiosque, botar o cara vender o pastelzinho dele, o refrigerante dele e vender o suco, você pode dar a chave do banheiro para ele, porque eu duvido para você se aquele banheiro não vai cheirar. Você entendeu? Vai ser uma coisa que vai cheirar. É igual eu sempre falo aqui nessa tribuna, é igual a faixa de pedestre. Faixa de frente à Posto Saúde, hoje eu fui passar de frente à Posto Saúde e o cara quase me atropelou. Eu ensino a faixa de pedestre. Para que faixa de pedestre não tenha o respeito? Não tenha o respeito do pedestre, não tenha o respeito do motociclete, do motoqueiro, do cara do carro. não adianta ter faixa de pedestre, mas tem que disciplinar. Senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos. Obrigado, Zé. Com a palavra, o vereador Levi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Levi. Boa noite, meus colegas vereadores, os funcionários da casa, o pessoal da TV, boa noite para vocês, o público que está aqui no plenar nos assistindo, uma boa noite a todos e também os munícipes de nossa cidade que estão acompanhando pela rede Claré. Eu quero aqui cumprimentar o Chiquinho Lucas, sua esposa Juliana. Encontrei com ele essa semana. Ele falou que toda terça-feira ele assiste aqui à sessão da Câmara. Isso é muito importante o munícipo falar bem aqui da nossa Câmara Municipal. Senhor presidente, vou falar um pouco da latina ambiental. Sim, tem um projeto muito bacana na cidade. Tem cidade que já está copiando o nosso projeto aqui, esse projeto dos contentores de lixo, onde o munícipe joga o lixo, pode jogar qualquer dia e é recolhido duas vezes por semana. Isso é um projeto excelente, a cidade ficou limpa, porém, nós precisamos melhorar, precisamos tomar algumas atitudes. Eu tenho algumas reclamações de alguns pontos na cidade. os contentores estão ficando sobrecarregados, principalmente, no fim de semana, e transbordando o lixo em frente à calçada dos munícipes que moram no entorno. Então, isso aí é muito desconfortável para os munícipes e tem reclamado bastante nesse sentido. e eu quero enviar um ofício para a Latina que faça um estudo, faça um levantamento onde os contentores estiverem sobrecarregados ou eles dimensionem de novo a rua ou coloquem dois contentores nesse lugar onde está transbordando o lixo. Eu passei na segunda-feira, encontrei dois pontos críticos no Jardim da Iá, um na Avenida 5, com a rua Néstor Timone, e na Avenida 7, com a rua Néstor Timone. Então, esse ofício vai direcionado para a Latina que faça esse estudo ou redimensione os contentores ou coloque dois contentores nesses pontos críticos aqui no Indaiá. A munícipe que reclamou comigo fica de frente à garagem dela, muito desconfortável, ela reclamou muito e já fez reclamação até a Latina e não foi nada resolvido ainda. Eu espero que a Latina possa dar uma resposta e seja uma resposta que agrade os munícipes que residem em frente a esses contentores. Senhor presidente, eu quero falar também sobre um plano diretor, tá? Nossa cidade tem um plano diretor de 2002, está praticamente ultrapassado. Há 17 anos atrás, a nossa cidade era totalmente do que é hoje. e venho cobrando para a gente trabalhar em cima de um novo plano diretor para verificar tendência da cidade, para onde ela vai crescer, porque isso é importante para ordenar a cidade, porque hoje você vê a cidade um pouco desordenada, área industrial, área comercial, residencial, então isso está gerando muito conflito entre os munícipes, então a ideia é enviar para o prefeito municipal um ofício para a gente trabalhar em cima de um plano diretor, tá? ele vai ordenar crescimento da cidade, para que lado a cidade vai crescer, onde é mais apropriado a cidade crescer em área residencial, área comercial, área industrial, então isso é bom para a nossa cidade, isso ordena toda a cidade, fica uma cidade bonita, boa de se viver, e evita vários conflitos entre os munícipes, entre o cidadão. eu estou cobrando esse plano diretor porque deu entrada aqui nessa câmara dois projetos com relação a plano diretor, tá? Eu fiquei até um pouco assustado que chega os projetos aqui, esses projetos um pouco trabalhoso de se analisar, tá? Inclusive também tem um código tributário que vai afetar a vida de todo munícipe de Santa Gertrudes, então são projetos que tem que ser discutido antes de chegar na tribuna, antes de chegar nessa câmara, antes de dar entrada, tem que discutir, fazer audiência pública, não pode simplesmente alterar uma alíquota de imposto e jogar para a população e jogar aqui para os vereadores para votar sem ter discutido isso antes. Então, tem que ter uma discussão, o prefeito tem que conversar com os vereadores, não pode fazer o que está fazendo com a nossa câmara, tá? Simplesmente pega os projetos, coloca a ideia dele no papel e manda para cá. não dá para chegar a isso desse jeito nessa câmara mais. Então, esse código tributário, o William já marcou, vai marcar uma reunião, não é, William? Eu gostaria de todos os vereadores presentes, inclusive o nosso jurídico, que é muito importante, é um projeto que vai mexer com a vida de todos os munícipes e uma vez votado, vira lei, todo mundo tem que cumprir. Então, vamos analisar isso aí com bastante cuidado, tá? Se precisar fazer emenda, vamos fazer emenda e esse projeto não pode passar do jeito que está. E também, ampliação de perímetro urbano. Eu tive dando uma estudada no perímetro urbano atual nosso hoje, ele já é um perímetro urbano para 50 anos, para mais 50 anos. Nós temos 97 quilômetros quadrados de extensão geográfica e nós temos um perímetro urbano de 26 quilômetros quadrados. Então, já é muito para um município tão pequeno. Então, se nós analisarmos, daqui 50 anos, esse perímetro urbano que está já no nosso limite é o suficiente. Então, não há necessidade de ampliar perímetro urbano. Ampliar perímetro urbano, o que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer a cidade ficar mais cara. Se eu implanto um loteamento longe da cidade, longe do centro da cidade, isso vai gerar muito transtorno para o município. Buscar aluno, transportar o pessoal, dar manutenção nessa via até chegar lá. Então, é muito complicado. Então, nós não precisamos de alterar perímetro urbano, aumentar perímetro urbano. Nós temos perímetro urbano suficiente para 50 anos. A cidade tem perímetro urbano para 50 anos. E gostei da fala do Zé Luiz cobrando com relação à arborização do município, Zé Luiz. E aqui está um problema. Quando você coloca a área em perímetro urbano, ela não precisa reserva legal. O cidadão vai lá e corta todas as árvores. Quando é rural, 20% é reserva legal. Isso é lei. Colocou perímetro urbano, corta todas as árvores. Então, você perde a vegetação. E a nossa cidade, você olha, a nossa cidade, em todo o entorno onde está perímetro urbano, a cidade é pelada, não tem árvore. Tinha uma cortina de eucalipto, cortou, não aconteceu nada. Por quê? Lá em cima, todo aquele morro é a área de perímetro urbano. Não precisa reserva legal. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. A poluição do município, não é só falar de caminhoneiro, não é só falar de ceramista, tem um monte de cuidado que nós devemos tomar, que ajuda a combater essa poluição. Agora, essa ampliação de perímetro urbano está quase 10 quilômetros daqui, do centro da cidade. Olha o custo que vai ficar para a cidade. Então, nós não podemos abrir mão disso daí. Nós temos que analisar com cuidado. Por isso que eu quero a presença de todos os vereadores para a gente discutir isso daí. Tem necessidade, não tem necessidade. E também nós temos que verificar a direção que a cidade vai crescer, para que lado vai crescer. Essa ampliação está contemplando um lado do tratamento de esgoto, um lado crítico da cidade. Porque o cidadão que comprar um lote lá, a hora que ele for morar lá, como ele vai conseguir morar lá? Lagoa de estabilização céu aberto, não dá para morar lá. Então, a gente tem que analisar isso com cuidado, com muito cuidado, para evitar problemas futuros para o município. Nós não podemos deixar isso passar de qualquer jeito. Certo? E também nova redação de zoneamento de plano diretor. Sem discutir com ninguém. Não dá para fazer isso. Ninguém é dono da verdade. Vamos discutir entre vereadores, população, as imobiliárias. Vamos discutir todo mundo junto para chegar num consenso, um equilíbrio. Para quê? Para a cidade. Eu não posso passar na cidade e deixar um rastro de destruição. Depois daqui cinco anos, seis anos, o próximo prefeito vai ter muito problema para governar a cidade. Então, eu peço aos vereadores encarecidamente que compareçam nessas reuniões para a gente discutir com cuidado todos esses projetos. Eu creio que são projetos importantes para a vida do nosso município e nós não podemos deixar passar de qualquer jeito. Pode falar, Alexandre. Só uma parte a respeito da reserva legal, Levi, nós temos que mexer numa lei que fala que quando uma empresa se instala no município, ela tem que plantar X pé de árvore para compensar aquela área da empresa, certo? Só que essa reserva dessa empresa ela vai no PCJ e doa isso para o PCJ e planta essas árvores lá. Nós temos que mexer na lei que quando uma empresa que ela faz um barracão é uma empresa grande que vai contratar mil funcionários que a reserva legal verde que fique no município não seja no PCJ. Então, nós temos que mexer nessa lei. Nós já conversamos a respeito dessa lei para que se plante essa reserva legal fique no município esse cinturão verde. Beleza, Levi? Depois a gente vê essa lei. Alexandre, vou dar uma complementação no que você está falando. Eu também tinha esse pensamento seu com relação à reserva legal. Reserva legal é área rural 20% da área rural reserva legal. Então, essa reserva legal não é de empreendimento. Ela é de área rural e pode ser implantada em outro município. Se a pessoa tiver 50 alqueiros aqui tem que deixar 20% de área legal pode ser implantada em outro município. A lei tem que ser nesse sentido. A gente colocar a reserva legal dentro do nosso limite geográfico. Porque nós temos um problema de poluição. Isso. Certo? Isso aí a gente pode fazer. A lei federal pode ser dentro da bacia, mas nós podemos limitar na nossa micro bacia devido ao nosso problema de poluição. Exatamente. Agora, nós podemos também cobrar de empreendimento que faz supressão de vegetação. Ele tem que fazer o prantio dentro do município. Exatamente. Isso aí vai ajudar no combate à poluição. Certo? Senhor presidente, eu quero direcionar agora ao diretor de trânsito. Tenho reclamação aqui na rua a vereador com o vereador Gumercindo Fernandes Pereira. Tem um entroncamento onde sai do Indaiá e entra na vereador Gumercindo Fernandes Pereira para ir para o acesso a Rio Claro. O trânsito está muito confuso naquele local. Motorista passando em alta velocidade. Então, pedi ao diretor de trânsito que faça um estudo no local ou implante uma lombada que seja resolvido o problema ali naquele ponto crítico hoje ali no Jardim Parque Industrial. Queria só lembrar a todo o munícipe de Santos Gertrudes que amanhã o promotor estará aqui na Câmara sete horas da noite. Vai ter uma audiência pública. Vai falar de ações que estão sendo tomadas com relação à poluição. Seria muito importante essa Câmara que está cheia. Esse plenário está cheio porque vai falar de coisa importante para a vida do munícipe e com relação quais as ações que estão sendo tomadas para combater a poluição. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Eu queria só também constatar que a presença do ex-vereador Gino e o presidente dessa casa aqui com nós o tenente Santos também que está aqui com nós que vai receber o título daqui a pouco e o vereador Seron também de cidade de Rio Claro que está aqui com nós aqui na plenário. prazer tê-lo aqui Seron. Obrigado por estar presente aqui com nós. Seja bem-vindo. Com a palavra o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar o Sargento Santos, sua esposa, seja bem-vindo através do Sargento Santos. Eu quero cumprimentar o povo nessa casa, seja bem-vindo, a casa é sua, o Gino da farmácia. Senhor presidente, esses dias eu estava chegando no trabalho, né, e vereador de barro, eles, é sempre cobrado, né, esse dia eu estou fazendo uma negócio de voz para melhorar às vezes o microfone da tremedeira, né, e a gente tem cada vez procurar mecanismo para dar expressão melhor para o povo ouvir, mas mesmo assim os meus filhos falam, total, eu sei o que você fala, eu entendo, mas eu vou procurar cada vez, dar um, melhorar, né, e senhor presidente, e essas mães me procuraram, às vezes pai, né, que a secretaria da saúde, que o prefeito venha ter um convênio com as clínicas, às vezes tem muitas pessoas que que é usuário de química, do alcoolismo, as pessoas não conseguem sair do vício, a pessoa, às vezes as pessoas me procuram e ela quer uma internação, e então eu não tenho clínica, gente, antigamente o ex-prefeito eu tinha uma parceria com uma clínica em Peracicaba, e aí quando chegava uma pessoa, porque as pessoas quando uma mãe, um pai tem um filho que é usuário, a pessoa sofre não só usuário, a família inteira sofre, é uma, a pessoa é doente, a pessoa tem que ser tratada desse negócio, então eu gostaria esse vereador é sempre, ele cobra esse convênio, que eles venham fazer uma parceria, porque quando a pessoa é usuária, a pessoa vai aprontar, vai dar trabalho para os policiais, a pessoa vai dar trabalho para a família e sofre a família e a população, que as pessoas vão fazer atos que às vezes nem é ela, ela está nos efeitos, então essa pessoa ela tem que ter um tratamento especial, então eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho e dar atenção para essas pessoas, ela precisa de um tratamento, e também senhor presidente, eu quero cumprimentar a fala do meu amigo Zé Luiz, o viaduto, é realmente, os vereadores sempre cobram, eu cobro, todos nós, nossa função, gente, esse dia eu vi uma senhora quase caiu, o problema não é só cair, e se ela cai, se rebenta inteiro, e quando precisar fazer um exame, eu já vi pessoas, caiu ali, amigos meus, ele se rebentou, entende, depois teve que fazer uns exames, é uma dificuldade que vai sofrer ainda, eu acho, as coisas em Santa, as coisas pequenas, estão engolindo as coisas grandes, você vai me desculpar, não adianta esconder o sol com a peneira, coisa tão fácil, gente, só pegar um cimento ali, colocar umas colunas de ferro, e colocar um negócio de mão ali de ferro, resolve o problema, vai esperar a pessoa morrer, para depois fazer, aí não adianta, gente, a gente tem que prevenir o acidente, então a população cobra a nós, você acha que eu queria vir aqui nesse microfone, todo mundo olhando para mim, as pernas batem, é um nervoso, eu não queria, eu queria vir aqui, elogiar, mas quando é para elogiar, vamos elogiar, não é porque vereadores, que a gente somos oposição do prefeito, a gente formou tudo aqui, você vê que privilégio que ele tem, tem os nove vereadores com ele, só não trabalha porque não quer, ele pode mandar todos os projetos, tudo que é bom para Santa Gertrude, gente, jamais, que eu vou ser contra, jamais, eu vou ser a favor, agora aquilo que é ruim, não é só porque eu estou com ele, eu vou assinar, ele pode ficar com cara feia para mim, mas eu prefiro, eu prefiro que a população fica contente comigo, não é tudo que às vezes a pessoa manda aqui o prefeito, a gente vai assinar, ele já foi vereador, ele sabe disso, é a mesma coisa, seu presidente, a gente prova aqui os 300 mil reais para comprar, foi esse vereador que foi o autor desse projeto, que lutou para não pagar mais aluguel, porque quando a pessoa paga aluguel, ela está, o dinheiro está indo para o ralo, aí foi aprovada, agora os guardas municipais têm que comprar as viaturas novas, os armamentos, antigamente, como que ele vai, o guarda municipal vai enfrentar o bandido, se não tiver o equipamento de qualidade, ele vai para o Beleléu, mas graças a Deus foi aprovada essa lei que foi o vereador Totó, eles não divulgam, mas o que importa é quem ganha a população, mas a minha função é essa, cobrar, agora eu gostaria que ele olhasse, mandasse um ofício de urgência, que dia vai comprar essas viaturas, porque não adianta ele mandar aqui mais para isso, impresso e isso, ou prefeito, vamos juntar nove vereadores, escuta aqui, já aprovamos isso, já aprovamos aquilo, já aprovamos aquilo e não comprou, primeiro comprei esse, sim ou não, vereadores? Sim ou não? Eu estou errado? Se eu estiver errado, pode falar, que eu também entendo, eu não sou o super homem, eu acho que é assim que funciona, e também, esses dias eu passando que vereador de bairro é uma benção, gente, esse pessoal passa, quando passa a bisinha, eu ia trocar a bisinha, eu não vou trocar porque os outros, às vezes eu falo, vou trocar por a menina, eles não param eu, a hora eu estou passando, as pessoas de idade, falam, ó vereador, eu saio em frente da igreja católica, as lâmpadas ali, tudo apagadas, as padelas queimadas, esse dia vem uma mulher entregar o papel, que estou mentindo ou não, Pois é, o vereador mata, cobra e mostra o pau, o que o povo cobra, você acha que eu vou, quando uma pessoa faz uma denúncia para esse vereador, até eu uso como exemplo, igual o sargento, outro policial, ele primeiro, quando a pessoa liga, ele vai investigar o caso, de repente eu falo uma besteira aqui, eu sou condenado, com próprias bênçãos, desse microfone, quando a pessoa passa uma denúncia, eu vou lá, então, os bancos, gente, danificado, o que está acontecendo, você vai em cordeiro, você vê, as pessoas usam o banheiro, a pessoa saiu, o cara já vai lá, já limpa, por que em Santa, não funciona isso, o que está acontecendo, é dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, e o povo, e vai, é só imposto, entendeu, e as lâmpadas, as pessoas estão pagando, as taxas de iluminação, eu acho que o mínimo, igual a Avenida Anjo Jacomini, eu passei lá, as pessoas ligam para mim, não é que eu sou oposição, gente, eu estou aqui, quando nós trabalhamos, unidos, o executivo, o legislativo, e o secretário, quando nós temos, esse elo, quem ganha a população, jamais eu sou inimigo dele, eu sou do bem, eu acho que eu pago o preço, os outros cobram, eu tenho que cobrar quem, o vizinho meu, quem é o vereador aqui, que eu fui eleito, pelo povo, sou eu, e eu tenho que trazer, catar a denúncia, e trazer o órgão competente, é assim que funciona, e também, seu presidente, eu passei no Jardim Paulista, e no Jardim Paulista, e vários lugares lá, estão precisando de urgente, de canaleta, mas por que, virador, quando uma água, ela para, ela começa a ficar preta, começa a ficar suja, e quando a água fica suja, um abismo chama o outro, começa a vir a dengue, depois pica a pessoa, depois a pessoa vai no médico, é um gasto que vai ter, então é melhor prevenir o acidente, do que tiver um, um, um problema maior, e também, Nossa Excelência, o Nivaldo, eu gostaria, por gentileza, que, mandasse mais, outro ofício para o prefeito, que umas partes pessoas, estão trazendo currículo, na minha casa, e falou, vereador, aquela, empresa, indiana, fez uma propaganda, colocou cartaz, ela vai funcionar, aí, eu falei, mas por que, porque tem uma praca lá, de aluguel, e eu gostaria de saber, eu mando, eu fiz, se não responde, um sim ou não, pronto, já mata a charada, a pessoa, eu falei, a empresa foi para o Beleléu, não quer mais ficar aqui, pronto, é tão fácil, ele falou na rádio, vem aqui, manda uma resposta, para esse vereador, que eu tenho uma satisfação, com o meu povo, que colocou eu aqui, entendeu, e, e também, senhor presidente, esses dias, eu vi no Facebook, estava bem, uma pessoa, colocou lá, tem uma pessoa, que deu um infarto, ela está no hospital, não sei o que ela, já foi para a Santa Casa, aí, a pessoa, colocou lá, procura o vereador, Reginal, procura o vereador, Alexandre, procura o vereador, o Ilha, e procura o vereador, José Luiz, gente, a gente não é médico, eu não tenho a caneta, como médico, eu não posso, entrar no negócio, que é o médico, tem que procurar, a secretaria, e o órgão competente, e se a pessoa, está ruim, gostaria também, para ver, como é que está, os pagamentos, na Santa Casa, que eles estão, pagando lá, quanto que é, os valores, para a gente, ir lá, e por enquanto, seu presidente, eu tenho mais coisa, mas eu quero respeitar, os horários, que tem os meus irmãos, os vereadores, falar, uma boa noite a todos, que Deus abençoe, qualquer reclamação, gente, vem aqui na câmera, a gente, estamos aqui, é para somar, fazer a diferença, que Deus abençoe, a todos, obrigado, Reginaldo, com a palavra, o vereador William, Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente, público que nos assiste, nos ouve pela rádio, eu quero iniciar a minha fala, agradecendo ao departamento de trânsito, ao diretor Gerson Ribeiro, pelo atendimento de uma indicação deste vereador, sobre a implantação de lombadas, na porta das escolas Ivone e João Rufino, no Jardim Paulista, era uma reivindicação dos pais de alunos, professores, diretores, funcionários, porque os veículos ali trafegavam em alta velocidade, e é portão de entrada e saída de alunos, então estava muito perigoso ali, graças a Deus foi atendido, quero aqui fazer um agradecimento, quero também aproveitar e falar sobre minha indicação número 173 barra 2019, aproveitando que a prefeitura está realizando a reforma no pronto-socorro, a pintura, todas as melhorias ali, que também fosse possível de incluir a instalação das televisões nos quartos dos pacientes, é um pedido já desde o primeiro ano de mandato, tenho feito aqui nesta tribuna, alguns vereadores também fizeram, então é um custo até mínimo, perto do que está sendo investido no pronto-socorro, e é uma questão até de passar as horas do paciente, ou até do acompanhante, a gente sabe que não é tão fácil conseguir a vaga, a transferência para a Santa Casa, às vezes tem pacientes que ficam vários dias internados aqui no hospital de Santa Gertrudes, então eu gostaria de pedir que possa ser olhado com carinho, olhado com atenção, a possibilidade de instalar essas TVs nos quartos do pronto-socorro de Santa Gertrudes. Quero também falar de uma indicação de minha autoria, número 168, barra 2019, eu fui procurado por vários deficientes, principalmente cadeirantes, reclamando da Via Sol, a empresa de transporte que faz Santa Gertrudes, Rio Claro, reclamando que as plataformas não estariam funcionando, e que os cadeirantes teriam dificuldade de acessar ônibus, às vezes o motorista não tem condições de ajudar, e aí os deficientes têm dificuldade de ir até Rio Claro, voltar para Santa Gertrudes. Fizemos um ofício até a Via Sol, a prefeitura também endossou o pedido, mas até agora a gente não teve resposta, então quero aqui registrar essa reclamação, para que possa ser atendida com carinho, olhar com mais atenção a essas pessoas que também precisam do transporte público. Quero aqui também fazer um agradecimento ao deputado estadual Campos Machado, nas últimas semanas, nós, eu, o Gordinho, o Paraná, junto com o prefeito, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, participando da assinatura do FID, que é o Fundo de Interesses Difusos, que contemplou o município de Santa Gertrudes com uma verba superior a um milhão de reais, e que será investida nas melhorias do Parque Rui Rafael da Rocha, ali no lago, ali próximo às Pacer, se estende até ao Jardim Faxina, então ali será contemplado com várias melhorias, em troca do alambrado, iluminação, mais quadras de esportes, nós vamos estar fazendo o nosso papel de fiscalização, para que esse dinheiro possa ser bem empregado, e essas obras possam sair, e beneficiar a população com uma opção de lazer ainda melhor. E, por último, quero aqui fazer um cumprimento especial ao Grupo de Artesanato MASG, Mulheres de Artesãs de Santa Gertrudes, pelo ano de fundação, um ano de trabalho, beneficiando muitas mulheres com a geração de renda e a venda de seus trabalhos. Por hoje é só, presidente, quero agradecer a todos, desejando uma boa noite. Obrigado. Obrigado, William. Só para dar um recado aos presidentes das comissões, que convoquem suas comissões para reunião, para debater os assuntos, junto com o jurídico, o mais depressa possível, todo mundo aí, para nós debater os assuntos dos projetos que estão pendentes nessa casa. Eu quero avisar que eu vou encerrar essa sessão, mas a TV vai continuar ao vivo, para a sessão solene de entrega, o título de cidadão ao Tenente Santos. Nada mais do que ser tratado, encerro a presente sessão e convoque a sessão ordinária para o dia 17 de setembro de 2019, às 19 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho